...encontrar droga dentro de um contêiner lá em Cabedelo, já já aqui ó, lá em Cabedelo, movimentação da cidade, João Pessoa, grande João Pessoa, Paraíba, lá em Cabedelo, direto da sede também a gente entrou com a Jaceline Marques e agora eu vou com Flavinho Fernandes que, Flavinho Fernandes que conversou agora há pouco com um advogado, né, de Jean, quem é Jean, Cacau? Jean é um dos envolvidos, é o terceiro suspeito, Flavinho Fernandes aqui ó, conversou com exclusividade com um advogado do terceiro suspeito, eles falaram o que? Novela Expedito Pereira, mais uma fase, vai, vai, bota exclusiva aí meu filho! Olha, a gente conversa agora com o doutor Daniel Alisson, advogado do Jean, que está sendo apontado como um dos suspeitos da morte do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Doutor, o Jean se apresenta na manhã desta terça-feira espontaneamente e o que o senhor tem a dizer com relação à participação ou não dele neste crime? Bom dia! Bom dia! É, exatamente, o Jean vem de forma espontânea, foi convidado, por assim dizer, pelo delegado, por doutor Vitor e viemos aqui expressar alguns esclarecimentos. A princípio, eu acredito que ele vai ficar em silêncio porque nós não tivemos acesso ao inteto policial e não entendemos ainda o caso e saber porque ele foi arrolado nesse processo. Então, assim, o processo está no início, eu acredito que está em investigações, não tem ninguém preso. Quem está preso é um dos acusados, mas porque já tinha outros problemas na justiça, não se comunica com esse caso. Então, assim, eu, como advogado de defesa, acredito que é preciso aguardar o descortinado dos fatos. Doutor, Jean teria ido pegar a moto utilizada no crime junto com outro suspeito que já está preso? O senhor tem essa informação? Se ele teve essa participação no momento em que foram até a casa do dono da moto, no Rio do Meio, a moto foi levada e em seguida utilizada neste crime? É sabido que o Neném, salvo engano, que é o apelido do dono da moto, ele já deu testemunho dele e afirmou que tanto o meu cliente como o outro acusado foram buscar a moto em conjunto. O Leão que já está preso. Exatamente, o Leão que já está preso, até porque o Jean é amigo do Neném e as palavras de Neném foi isso, que ele foi lá junto com o Leão e pegou a moto. O meu cliente disse que não tem nada a ver com a história, nós acreditamos... Mas que foi buscar a moto? Não, que ele foi buscar a moto, ele já confirma. Ele teria ido buscar por quê? Porque conhece o Neném ou pela amizade com o Leão? Não, porque conhece o Neném e estava prestando um favor ao Leão. Aí é preciso, como eu falei, aguardar o descortinar para que a gente possa, junto com ele, descobrir o que está acontecendo e defender da melhor forma possível. Doutor, foi só uma relação de amizade ou o Neném trabalha alugando moto? Não, acredito que é só uma questão de amizade. E assim, nós acreditamos na inocência de Jean porque ninguém em sã consciência vai buscar, junto a uma pessoa conhecida, uma moto totalmente regularizada, como se diz no popular, uma moto toda quente para cometer um homicídio, sabendo que o Neném foi o primeiro a ser localizado. Por quê? Porque a moto estava toda em condições, estava toda regularizada. Então assim, quando ele nos constituiu, nós acreditamos na tese dele, mas assim, eu não quero aprofundar absolutamente nada, porque nós não temos ciência do que se encontra no inquérito policial. O senhor acredita que ele foi junto com o Leão buscar essa moto, mas não sabia o que seria feito com ela? Certeza absoluta, porque se soubesse, seria muita ingenuidade ou até mesmo burrice. O meu entendimento básico das coisas é esse. Ok, doutor. Muito obrigado. Então a gente vai continuar acompanhando este caso. Nós que agradecemos a atenção e estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento em relação a Jean. Ok, muito obrigado. E portanto, nós conversamos com o advogado Daniel Alisson, advogado criminalista que está atuando aí em defesa do Jean, que é apontado como um dos suspeitos da participação neste crime que movimenta a área policial desde a última quarta-feira, quando o médico, ex-vereador, ex-prefeito de Bahia e ex-deputado estadual Espírito Pereira, foi assassinado no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa. Obrigado, Flavio. Direto da Central de Polícia, Delegacia de Homicídios movimentada desde ontem. Vocês já devem ter percebido, vocês já devem, aqui nessa daqui, vem pra cá, aqui ó, aqui ó. Vocês já devem ter percebido que desde ontem a polícia vai soltando fragmentos, tá? E tá montando-se, ontem a delegacia disse assim, olha, nós temos algumas peças, mas não começamos a montar o quebra-cabeça ainda, porque a gente tá querendo as peças. Ontem teve a entrevista coletiva, ontem à tarde, tá? O sobrinho do ex-prefeito se apresentou ontem com o advogado, vou trazer já o advogado aqui, vou chegar lá, viu Cacau? Vou chegar lá, tá? E o advogado ontem se apresentou com o Jean, aliás, desculpa, com o Ricardinho ontem, fizeram, se apresentou, calado chegou, calado ficou, o sobrinho do prefeito. Hoje pela manhã foi a vez do Jean, ou seja, um dos que teria, pega a motocicleta, essa motocicleta aqui em questão, se apresentou com o advogado, tava lá com o advogado. Eu vou agora, Flavinho tá comigo agora, vai lá. Deixa eu chamar Flavinho Fernandes pra gente arrematar aqui com o advogado, que é o Daniel Alisson, que é o advogado do Jean, continua lá, mas ele vai dizer o quê, hein? A nuvidada é? Vai lá. A nuvidada é, Flavinho? Olha, Erlias, estamos de volta aqui direto da central de polícia, a gente continua com exclusividade, aqui ao lado do advogado Daniel Alisson, advogado criminalista.